Fluminense X Paysandu terá reencontro de Ganso com um técnico que o revelou. Paulo é um gênio. Hoje no comando do papão, Márcio Fernandes elogia o craque do time carioca, no qual trabalhou junto na base e no início no profissional do Santos. É um jogador de raríssima habilidade. O jogo entre Fluminense e Paysandu nesta quarta-feira, dia 12, pela terceira fase da Copa do Brasil, vai marcar o reencontro de Paulo Henrique Ganso com o treinador que o lançou para o futebol profissional em 2008. Márcio Fernandes hoje está no comando do papão e fala da expectativa de ver novamente o pupiro. Um prazer imenso reencontrar o Paulo. Tem muito tempo que a gente não se vê. Não sei como vai ser, mas é uma alegria para mim. Fico feliz de ver um jogador do calibre dele e saber que fiz parte desse processo de alguma forma. É quando você percebe que toda a sua dedicação ao trabalho vale a pena. Márcio Fernandes foi responsável por lançar vários craques na base do Santos, incluindo Neymar. Sobre Ganso, o treinador não poupou elogios ao meia do Fluminense. Paulo é um gênio, um craque. Em toda entrevista que falei sobre ele digo isso. É um jogador de raríssima habilidade e tem uma visão de jogo fantástica. Ele é aquele jogador que faz a pessoa pagar o ingresso e sair feliz por ter ido ao jogo, pois ele é um craque. Palme Henrique Ganso é paraense e passou pelas categorias de base do Paissandu, adversário do Fluminense e atual time do técnico Márcio Fernandes. Conhecendo bem a qualidade de Ganso, Márcio Fernandes também sabe que todo o elenco do Fluminense é de um nível elevado, comparado com o do Paissandu. O treinador quer montar uma boa estratégia para conseguir um resultado positivo no Rio de Janeiro. Qualquer que seja a estratégia realmente será um jogo muito difícil. Fluminense, hoje, é o time que melhor está jogando futebol, dá alegria ao torcedor que vai ao estádio. A gente tem pensado bastante, analisado ao máximo a equipe deles, mas, independente da estratégia, sabemos que será difícil, pois é um adversário qualificado. Vamos fazer o nosso melhor para conseguir nosso objetivo e honrar a camisa do Paissandu. A partida entre Fluminense e Paissandu nesta quarta-feira, dia 12, será a partir das 19h30, no Maracanã. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.